Castanhari, não é youtuber assim, não vai fazer isso A gente conseguiu enfrentar a maior fila daqui A gente não pegou fila, a gente fez um esquema Vamos ver só isso em off, né? De nada Sem que agradecer a Ju por isso E agora, olha o que a gente tá vendo Só se sabava E agora, olha o que a gente tá vendo Música 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 . . . . . . . . . Oh, ok. Você também pode desistir a outra coisa que você tem. Eu tenho, tipo, um pão ou algo assim? Não, ainda não. Estou esperando. Você pode cortá-las também. Oh meu Deus! Eu matei eles. Não, você não. Você não pode matar muitas beias com apenas uma. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Isso é tão legal para explorar essas beias. Foi tão incrível. Eu posso cortá-las, certo? Sim. Eu não sei sobre o grande. Eu vou tentar. Ok. Como esse, provavelmente esse. Não! O outro botão. Um B. Sim, tenta trocá-las com o chiro. Oh, com o meu chiro? Sim. Eu não sei sobre o grande. Oh, você pode pular. Sim, você pode pular tudo. Sim, praticamente tudo. Tudo que tem a textura. Que você pode pegar, certo? Sim. Oh, isso é tão legal. Sim, eu sei. Isso é tão estranho. Isso é tão estranho. Isso é tão estranho. Isso é tão incrível. E aí, se você pular de novo... E aí, se você pular de novo, vamos ver o que acontece. Já se pular. Ah, e aí, você pode craftar. É como Minecraft com Zelda. Não, não é. Só brincando. Não, não é. É realmente não. Sim, não é. Pode parar, mano. Obrigado. Tadinho. Mano, eu estou jogando aqui. Eu estou desculpa, eu falo muito inglês. Você está bem. Eu estou desculpando. Eu estou desculpando. Sim. Eu entendo. Ela trampa só aqui no evento. E ela é uma fã de Zelda. Ela falou que ela jogou 50 vezes a mesma coisa. E ela não enjoou. E eu entendo. Eu estou muito triste. Porque depois que a gente for embora daqui. Eu não vou poder jogar mais Zelda. Só para vocês terem noção. Dá exemplos de coisas que você gostaria de fazer nesse Zelda. Que se você tivesse com esse controle na mão agora. Encontrar Zelda e... Pô, meu. Porque você... Cara, eu ia procurar uma montanha muito alta. Para surfar o meu escudo descendo ela. E tipo, ficar muito feliz quando eu chegasse lá embaixo. Que tinha um monte de Troll. E eu ia matar eles com um machado. Porque o Link não necessariamente usa Master Sword. Na verdade a Master Sword está perdido e enferrujado. Está em algum lugar. Na real, foda-se. Quando eu tiver ela vai ser legal para cair. Mas na hora que você achar ela vai arrepiar. Pô, na moral. Ela está usando um graveto. É, olha isso. Eu vou filmar para vocês. Ela está tipo, ah, foda-se. Eu não tenho mais meu machado. Eu vou usar esse graveto aqui para matar. Ela está usando graveto como uma lança. E não é um gravetinho. Quebrou. Quebrou. Ela precisa trocar de arma. Olha a lista de armas. Um machado. DX, DX. Mano, é uma lista gigante de armas. É uma lista gigante de possibilidades. Ele também falou. Ele pode subir em uma montanha. Ele pode surfar no escudo dele. Você pode ir. Inclusive, se você pegar muita velocidade. E o Reggie, você passou agora do nosso lado. Eu estou morrendo um pouquinho. Eu filmei? Me disse que eu filmei. O Reggie passou muito perto da gente. O Reggie passou atrás de você. Sim. Eu estava filmando a hora que o Reggie passou aqui do nosso lado. Ok. Então. Ah, não. Eu sei. 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 O Reggie é tipo. É o cara que apresenta todas as paradas da E3. Sim. Se você assistiu algum E3 da Nintendo, você sabe quem é. É o famoso My Body. Ele é o CEO da... Da Nintendo América. Da Nintendo América. Sim. Ele é o que o... Miyamoto? Não. Ele... Cara, ele é o presidente da Nintendo of America. Ele é o que Satoru Iwata era. Mas nas apresentações. Eles nas apresentações. Mas nas apresentações... Cara, ele é uma estrela. Ele é uma estrela. Era sempre ele e o Miyamoto, não era? Não. Era ele e o Satora. O Iwata morreu. É. Ele e o Iwata. E o Iwata morreu. E aí? Nossa, como é que tá esse dia de sucessão? Eu não sei mais quem entrou. Não sei. Só sei que ele passou aqui atrás. Eu não tive que pensar muito direito. Tem mais nada, Pati. Vamos... Vamos tachar uma foto com ele. Será que é muito feio? Vamos tachetar. É feio tachetar. A gente pode ser muito rápido falar. Reggie, we are from Brazil. Ok. O jogo tá incrível. Eu vou parar de filmar isso aqui porque a gente vai tachetar o Reggie. Caguei. Vamos. 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 Vamos.